Que arte foi essa aí que ela falou, mano? Então, mano, é isso que eu falei pra você, velho. É, um bagulho de pancada. É, um hardcore. Mano, mas acho que a plateia foi só pelo embalo, meu irmão. Mas é porque... Ah, mas teve gente que entendeu. É, mano. O povo tá manjando ainda esses negócios aí de sexo, espancamento. De inocente aqui só tem tudo, mano. Só eu, mano. É, mano, eu nunca fiz esse bagulho não, mas tem aquele bagulho de amarrar, né? Ah, Bob. De amarrar. Você gosta que te amarram? Bruninho, meia-nove, não faz arte da PSN. Você nunca fez o meia-novezinho? Você nunca fez o meia-novezinho? Vários anos de experiência na Praia Grande aí, mano. Você nunca fez o meia-nove? Não, mano. Ô, louco, parça. Que isso? Tá perdendo o... Ô, louco. O melhor número da tabela. O melhor número da tabela, cara. Pra mim é o 24, parceiro. Ih, tinha essa ideia, mano. Não tá falando de outra coisa. Abaixa o preconceito. Vamos pra cima. Foi você que pesquisou, Colosso? Aham. Ah, tá bom. O cara tá rápido. Vai, vai. O BDSM pode ser descrito como uma espécie de jogo na hora do sexo. A sigla que vem de palavras em inglês é um acrônimo para a expressão bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Que porra é essa, mano? Pode rolar algum tipo de agressão, como por exemplo, tapas. Isso dá prazer sexual aos envolvidos. Mas apesar da questão física estar em jogo, é sempre bom ter em mente a questão do consentimento. Ambos precisam ficar 110% confortáveis na prática. Então é isso, velho. Inclusive, muito tapa na cara. Quem é a Laura Miller? Coloca a cara do Pradão. A cara do Pradão. É uns tapas na cara, Pradão. É um Pradão. O dia que você pegou uma mulher... Não, rapidão. O dia que você pegou... Não, rapidão. Calma, deixa eu terminar. Te tirou de virjão, hein? Calma, vocês esperam terminar. Calma, velho. Calma, rapaz. Não, viado. Mas tem umas mulheres que na hora do bagulho, as minas não curtem ser comandadas. Elas curtem comandar. Nunca aconteceu isso comigo, mas os caras já me falaram que tipo assim, o bagulho... A mina... A mina, tipo... Fala assim, não. Vai, vai ser do meu jeito. Não sei o quê. Fica quieto. É um bagulho muito louco. É dominação, tá ligado? Já falo, vai louca. Respeita a minha história. Tem gente pra tudo aí, né, minha gente? Vai, fica quieto. Fica quieto é você. Quem tá é nosso. Poxa, o cara tá debaixo da minha... Ih, tá me mamando. Ixi, vai ser... Mó doideira, rapaziada. Foi me mamar, viado. Ih, do lado aqui, mano. Ô, louco. Foi me mamar, viado. No cabo do pão, no cabo do pão. Ah, foi me... O cara quer fazer a arte da BSE. Me aqui, pô. Ao vivo, ao vivo. Só me mando um tapa aqui, ó. Toma. Coloca aí a batalha, senão a gente vai esquecer. Boa tarde, família. Aqui encerramos o Odeia Cat de hoje. Já veio. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí